Procissão de Ramos abre a programação da Semana Santa. O aspecto religioso é um dos destaques da programação da Páscoa em Gramado. Com duas grandes procissões ao ar livre, o Gramado Aleluia reúne momentos de fé e devoção. O Domingo de Ramos será celebrado com a tradicional procissão de Ramos no próximo dia 24. O rito litúrgico começa às 9 horas, com a bênção dos Ramos na Vila de Páscoa, que está instalada na Praça das Etnias. Após a bênção, os fiéis partem em cortejo pela Avenida Borges de Medeiros, até a Igreja Matriz São Pedro. Ramos de Oliveira serão distribuídos na Vila de Páscoa e ao longo do percurso. No Largo da Igreja São Pedro, o elenco, com 32 atores, fará a apresentação bíblica da entrada de Jesus em Jerusalém. Depois, o público adentra na Igreja Matriz para a celebração da missa. V Vamos Ex Em Em equation Sra. E E E